Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como trazer o Tiranossauro Rex aqui para o meio da cidade, mas de uma forma diferente. E para ficar mais divertido, vou criar o Tiranossauro Zilla. Isso mesmo, é a mistura do Tiranossauro Rex com o Godzilla. Então vamos dar um pulinho lá no laboratório. Vem comigo, galerinha. Opa, dá licença. E para quem ainda não sabe, esse personagem eu criei com as minhas características. O responsável pela criança chamada Griffin pode, por favor, se dirigir até o local de informações mais próximo. Olha só como ele está muito parecido comigo, bonitão. Vou selecionar o Tiranossauro Rex. Vou colocar a cabeça do Indominus Rex. E agora o corpo. Deixa eu ver. O do Stegossauro. E agora a cauda do Tiranossauro Rex. Vamos escolher a cor. Vamos escolher a cor preta. E a segunda cor também vai ser a preta. E agora vamos escolher a cor das manchas. Deixa eu ver. Essa aqui não. Tiva o Tiranossauro Rex. Tira o Tiranossauro Rex. Legenda por Sônia Ruberti 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 Estou aqui atropelando todo mundo Ah, invadi a cidade Vou dar um pisão aqui É, destruí tudo aqui Toma! Caraca, sai destruindo tudo Aqui não dá pra entrar Então vamos continuar o nosso caminho Ah, vou dar um super pisão Caraca, destruí um bocado de coisas E o nosso tiranossauro Zila está destruindo tudo E eu agora estou invadindo a cidade O tiranossauro Zila Toma um pisão Ah, tem aqui um cachorro quente Vou comer Nossa, até girou a placa Girou a placa do Jurassic Park Vou destruir isso aqui Vou destruir isso aqui Ah, destruí Isso aqui também Nossa, o meu dinossauro Zila está destruindo tudo Ah, aqui tem uma barraquinha Vou destruir também Olha só Vou destruir isso aqui Toma! Nossa, eu vou jogar isso com ele Vou dar só um pisão É, destruí tudo Acertei todos os alvos de uma vez Não consigo ver o que é de nós Vou destruir isso aqui Toma! Por favor, Lens As girosferas não são caras de batibate O nosso Gold Zila está destruindo a cidade Vocês sabem por que eu coloquei essas manchas dessa cor? Porque ele estava na lama Aí ficou assim Com essas manchas aí Caraca, vamos destruir tudo O Gold Zila é mal, hein, gente? Vamos que vamos Tira o nosso Zila Nossa, que pisão Pode, por favor Se dirigir até o local de informações mais Vou destruir tudo aqui Toma! Vou comer essa salsicha Toma! Vamos ali no aquário do Mosasauro Ah, eu quero subir aqui na plateia Subir! Olha só, minha gente O nosso Tiranossauro Zila está na plateia Assistindo o show do Mosasauro Olha aí que legal Vamos ir andando com o nosso Tiranossauro Zila Já destruí tudo pra lá Falta aqui Opa, aqui tem um banco Toma! Caraca, sai destruindo tudo Nossa, e eu falei igual um velho Gagá agora Nossa, onde o nosso Gold Zila passa é destruição Igual nos filmes, hein, gente? Sai todo mundo da frente E aqui é o Gold Zila Xiii, por aqui ele não passa Deixa eu ver se ele sobe aqui Opa, tá quase subindo Subiu Toma! Vou destruir isso também Deixa eu ver se ele passa aqui Vamos lá, carinha Vamos passar Já que não passa andando Eu vou escolher o modo Comp Eu vou escolher o modo Comp Cadê? Aqui Pronto, ele pequenininho, ele passa É, passei Olha aí, minha gente Opa Dá pra passar aqui Legal Deixa eu ver se volta Xiii Pra passar dá, hein Mas pra voltar não E agora vou desligar o modo Comp Toma! Ah, é briga Toma um pisão É, venci Olha os Galimimos aí, gente E o nosso Tiranossauro Zila E o nosso Tiranossauro Zila já destruiu tudo o que tinha na cidade Toma Galimimo Toma Galimimo Vamos colocar o nosso Tiranossauro Zila Pra lutar contra o nosso Indominus Zila Olha aqui Nossa, agora vai ser uma briga de titãs E eu vou escolher jogar com o meu novo Gol de Zila O Tiranossauro Zila Olha aí, minha gente Que legal Vamos colocar pra lutar Toma Opa, agora é briga Nossa Que luta de titãs Toma 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 carinha Toma Ai Caraca Nossa Toma Uma mordida Toma outra Agora pegou Caraca Isso eu sei que é uma luta de titãs Não Toma Toma Caraca Que luta É Vencei O meu Tiranossauro Zila É o vencedor Ah Sou o vencedor E o meu Tiranossauro Zila É o vencedor Olha ele aí Balançando a cabeça Dizendo que está feliz Toma Toma Um pisão Bem galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa nova forma De invadir a cidade É minha gente Ensinei aqui nesse vídeo Uma nova forma De invadir a cidade Com o Tiranossauro Rex Mas agora O nosso vídeo Está chegando ao final Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Forte abraço A todos E até o próximo vídeo Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex